E aí galera da VGBR, como é que vocês estão? Aqui eu falo o Davi e hoje irei trazer para vocês os lançamentos dessa semana. Então pessoal, uma semana não muito emocionante, digamos assim, com dois jogos que eu separei que são os maiores destaques como sempre. O primeiro jogo é o Mi-Topia. O jogo na real é meio que um remake de um jogo com o mesmo nome que foi lançado pelo 3DS. Eu não joguei na época esse jogo, acho que ele saiu bem tarde na vida do aparelho, mas ele lembra bastante como se fosse uma versão expandida do Mi Street Plaza, que era um software que vinha instalado no 3DS, todos os aparelhos tinham eles, e era você usava o seu Mi para fazer aventuras usando o StreetPass, que era um recurso 3DS que envolvia você passar para outras pessoas na rua que também tinham o StreetPass ativado. E aí o que acontecia? Você participava de vários eventos e as pessoas que você encontrava, elas interagiam entre si. Então digamos que é uma versão expandida disso, mas bem expandida mesmo, tem até uma demo na eShop caso você tenha interesse em conhecer. Eu não baixei ainda, eu quero experimentar do zero mesmo. Eu acho que deve ser um jogo bem interessante, porque usa os Miis, ele trabalha bem o visual para deixar eles com a sua cara. Deve ter várias atividades, assim, dizem também que lembra um pouco um jogo chamado Tomodachi Life, que lançou para o 3DS também. Mas também como no caso do próprio Miitopia, eu não experimentei ele na época, acho que eu nem estava mais com o aparelho, então eu não tive contato. Mas eu fiquei interessado pelo que a Nintendo mostrou quando anunciou ele no Nintendo Direct, eu achei legal, achei interessante. Pode ser um joguinho bobo, é um jogo mais barato pelo que eu vi, mas a Nintendo sempre surpreende os jogadores com ideias diferenciadas. Eu acho que pode ser um jogo bem bacana, a Nintendo está tendo que colocar praticamente um jogo por semana nos seus lançamentos, Então vamos ver o que nos aguarda o Miitopia. Ok, galerinha? Então, depois temos o Knockout City, da EA, que é um jogo multiplayer, que você joga com um jogo de tiro com bolas, um visual bem cartunesco, assim. Ele foi apresentado em um dos eventos do começo do ano. Eu não me interessei muito por ele, porque parecia um jogo bem genérico. E, confesso, continuo achando a mesma coisa, né? Então, assim, mais pra quem gosta de jogos multiplayer, assim, com visual diferenciado, também. Ele é, de certa forma, original, né? Não dá pra dizer que não é. Mas ele tem uma pegada, assim, de um jogo meio... Meio... Não sei, gente, eu não sei explicar, assim. Acho que cada um tem as suas preferências, né? Mas eu gosto de ser surpreendido, né? Acima de tudo. Então, pode ser que venha alguma coisa boa aí. Só que eu acho que é mais um jogo que vai vir no... Na pegada dos jogos multiplayer online, que eu acho que não vai ter nenhum destaque, assim. Mas vamos torcer para ser surpreendidos novamente. Beleza, galera? Então, como eu falei, uma semana relativamente fraca. Então, em comparação com junho, que vai ser um mês incrível. O mês de 3, eu acredito que... Maio irá se despedir com uma certa... Certamente meio decepcionante, dá pra se dizer dessa forma. Beleza, galerinha? E vocês? O que vocês esperam desses dois jogos? Tem alguma opinião formada? Não tem? Deixem nos comentários. Beleza? E, como sempre, nos vemos semana que vem com mais lançamentos da semana aqui na VGBR. Aquele abraço. E aí E aí E aí Obrigado.